No programa Larry King Live, David Goldman disse que quer o filho de volta. Ele falou sobre a dificuldade de estar há cinco anos longe do menino. O ex-modelo americano foi casado com a brasileira Bruna Bianchi, com quem teve o filho, Sean. A família viveu no estado de Nova Jersey, até que Bruna decidiu passar as férias no Brasil. Ela deixou os Estados Unidos com a criança, desembarcou no Rio e nunca mais voltou. David pediu a guarda do menino, mas a justiça brasileira decidiu que a criança permaneceria com a mãe no Brasil. Depois que Bruna morreu em agosto do ano passado, o americano recomeçou a luta para ter o filho com ele. A 16ª vara da Justiça Federal no Rio vai julgar duas ações. Uma promovida pela União em Defesa do Pai Norte-Americano, que pede a volta da criança para os Estados Unidos. A outra proposta pelo padrasto de paternidade socioafetiva por ter criado o menino. As duas correm sob segredo de justiça. Pelo telefone, o advogado do segundo marido de Bruna, que tem a guarda provisória de Sean, diz que a preocupação agora é com o bem-estar da criança. Ele nunca quis essa visitação, nunca pediu essa visitação. Agora, ambos, com o falecimento da Bruna, pediu essa visitação. O Ministério Público e o juízo entenderam por bem não dar essa visitação agora. Mandar fazer primeiro uma avaliação psicossocial do menor, até para preparar ele para o encontro com o pai biológico. Obrigado. 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 Obrigado.